Muito se fala de qual é a equipe que está à frente com o melhor carro, se é a McLaren, se é a Mercedes, se é a Red Bull, essa discussão fica entre os fãs, entre os pilotos e tudo mais. Hoje nós vamos ver alguns dados um pouquinho mais conclusivos sobre isso, que eu tô pegando aqui a fonte, eu vou deixar quatro links na descrição pra vocês, porque esses quatro links conversam entre si. Começando, por exemplo, pelo seguinte, a Red Bull iniciou a temporada vencendo as corridas, nós sabemos que eles estavam muito fortes, inclusive existia aquela perspectiva da Red Bull estar dominando novamente a temporada, só que a McLaren chegou, a Mercedes chegou e então agora nós temos um campeonato muito mais equilibrado, principalmente nas últimas provas de Miami em diante, vamos assim dizer. O André Stella, chefe da McLaren, reconhece que a McLaren não está se sentindo tão bem com a pressão de disputar lá na frente, que a equipe está desacostumada a lutar pelo topo após os anos de dificuldade que enfrentaram. Essa dificuldade a gente pode colocar aí de 2014 em diante, né? Na verdade, 2015 em diante, quando iniciaram o processo de parceria com a Honda na era híbrida. Desde então, a McLaren nunca mais tinha conseguido performances tão boas, e agora finalmente está voltando a ter protagonismo na categoria. Só que apesar de tudo isso, as vitórias não têm chegado com tanta frequência assim para a McLaren, o que significa que a pressão está mesmo pegando os pilotos jovens e também a própria equipe, que às vezes erra a estratégia com os seus pilotos. E no lado da Red Bull, Max Verstappen está reconhecendo que a McLaren tem se destacado nas últimas corridas, ele inclusive fala que a McLaren tem sido o melhor carro das últimas provas, e cobra da Red Bull uma melhoria significativa, ou seja, você tem uma McLaren que cresceu, que fala que a Red Bull está bem também, e a Red Bull fica elogiando de volta a McLaren e fica nessa, né? Fulano tem o melhor carro, o outro tem o melhor carro, e nisso e aquilo. Por causa disso, nós temos então os dados que eu quero mostrar para vocês, aqui principalmente do Race Fans. E eu quero que você olhe muito atentamente para esse gráfico que está mostrando o ritmo das equipes nas últimas corridas, ou em todas as corridas até agora, melhor dizendo, e você já vai ver um dado bem curioso. Na primeira prova, a Ferrari teve um ritmo ali um pouquinho acima da Red Bull, e aí você me fala, poxa, mas a Red Bull ganhou e não teve, assim, vamos dizer, uma disputa tão ferrenha assim. No início do ano eu até falava, né? A Ferrari parece ser a que está mais próxima e tudo mais. Só que o grande ponto para nós aqui é que ritmo de corrida melhor no final das contas não necessariamente é convertida em vitória. Você pode ter uma estratégia de uma parada, por exemplo, que vai te fazer ter um ritmo pior no gráfico final, mas você pode vencer a corrida. Nós vimos isso acontecendo recentemente. E aí você já vê que a Red Bull domina nos grandes prêmios seguintes, inclusive ficando à frente até Miami, que teve a vitória do Lando Norris. A Red Bull tendo um ritmo muito superior aos seus rivais, e a diferença você vê que na China, por exemplo, chega a ser de meio segundo no geral. É muita coisa. Nós estamos falando de uma diferença brutal de performance entre uma equipe e a outra que está mais próxima. Realmente é uma diferença brutal. Só que de Miami em diante, você já tem as equipes levando a briga até a Red Bull, com a McLaren vencendo, no caso, e a Red Bull vai ter a primeira corrida, efetivamente, em que ela fica atrás mesmo na performance pura, em que nós falamos, ok, aqui a Red Bull não teve chances de vitória, é em Mônaco, que ali a Ferrari acaba tendo o melhor ritmo, você pode atribuir isso à característica da pista em si, a McLaren vem em segundo, com a Mercedes em terceiro. Ou seja, a Red Bull simplesmente não teve performance durante aquele final de semana, seja classificação, seja corrida. Posteriormente, você já tem no Grande Prêmio do Canadá, mais uma vez, a Red Bull não sendo a mais rápida, com a Mercedes tendo o melhor desempenho geral da corrida. Na Espanha, a Red Bull já fica ali muito próxima da McLaren, em ritmo puro de corrida, mas ainda assim, a Red Bull não era a mais rápida, e só vai voltar a ter o melhor ritmo de todos lá na Áustria, conforme você confere no gráfico. E aí, uma diferença também muito grande, mas é claro, circunstância de corrida. Já na Grã-Bretanha, Mercedes volta a ser a mais rápida, com o McLaren em segundo, o Red Bull em terceiro. E aí, na Hungria e na Bélgica, você tem a McLaren sendo mais rápida, com a Red Bull ficando para trás. Lembrando, mais uma vez, circunstância de corrida conta muito, você tem a Mercedes vencendo provas aí nessas últimas quatro, mas não necessariamente sendo sempre a mais rápida, porque a estratégia conta muito, por exemplo. Então, o que nós tiramos daqui é que sim, de Miami em diante, ali principalmente, você tem uma Red Bull que já não tem o carro dominante, que já não tem o carro que simplesmente coloca todo mundo no chinelo. É um carro rápido ainda? Capaz de disputar vitórias? Sim, inclusive no vídeo de hoje mais cedo, você vai dar uma olhada aí, nós colocamos lá que nas últimas sete provas, Max Verstappen ainda marcou mais pontos do que os seus rivais diretos, que Hamilton e que Norris. Então, mesmo não tendo o domínio, Verstappen ainda conseguiu marcar mais pontos que os rivais. Só que nessa brincadeira toda, nós também conseguimos entender que a Red Bull já não está mais tendo consistência de performance pura, porque ela fica com frequência muito atrás do melhor carro. Se você pegar Mônaco, ficou quase meio segundo para trás. Canadá ficou também ali na casa de uns 4, 3 décimos. Na Grã-Bretanha, quase meio segundo. Na Bélgica, já está indo aí para quase também 2 décimos e meio. É uma diferença muito grande para um carro que antes enfiava esse meio segundo, esses 2 décimos e meio em todo mundo, na mesma temporada. Então, todo escalonamento de desenvolvimento, aquela coisa toda que nós já cansamos de falar aqui no canal, impactou diretamente. A Red Bull chegou num platô de desenvolvimento, praticamente, em que aquilo que ela traz já não gera para o carro o ganho que eles gostariam. Também falamos sobre isso em outro vídeo, que a Red Bull projetava um ganho X, mas, na verdade, o ganho prático foi menor, enquanto as outras equipes estão conseguindo extrair mais. A Red Bull chegou num limite de desenvolvimento, em que parece que o conceito dela já não tem muito mais a entregar, por mais que a própria equipe diga que, sim, eles ainda têm muito mais a entregar em performance. Só que esse gráfico é muito interessante para a gente compreender o que aconteceu na temporada até o momento, nesse pouco mais de meio de campeonato. Por mais que a Ferrari tenha caído muito e, no início da temporada, a Ferrari era a equipe mais próxima da Red Bull, hoje, a Red Bull perdeu espaço para a Mercedes e para a McLaren. Se é o que vai acontecer em Zandware, por exemplo, nós não sabemos, vamos ter que esperar para ver. Pode ser que a atualização que eles vão trazer agora deixe o carro novamente aí numa boa posição, mas fato é que a temporada se tornou muito mais interessante e a fala de Verstappen de que a McLaren está com um carro melhor acaba sendo verdade quando olhamos para as últimas provas. A última vez em que a Red Bull foi efetivamente mais rápida que a McLaren foi no Canadá e por muito, muito, muito pouco. Então, Espanha, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria e Bélgica são provas em que a McLaren andou à frente da Red Bull no ritmo puro, de forma consistente e, inclusive, colocou uma seca que o Verstappen não está acostumado de GPs sem vitórias. Todo esse combo, no momento, está fazendo de 2024 uma temporada muito melhor do que o projetado, o que é excelente, né? É sempre bom quando nós erramos projeções ruins, né? Quando nós projetamos uma temporada de domínio, eu lembro que no início do ano, tanto eu quanto vocês aí nos comentários falavam muito, né? Pô, parece que a Red Bull vai ganhar tudo de novo, ela vai fazer um 2023 2.0. E depois disso, felizmente, as coisas ficaram bem mais interessantes, bem mais legais e a gente espera que na segunda parte a Ferrari também se recupere para termos aí quatro equipes brigando lá na frente, o que seria muito legal. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tem as camisetas da Paddock BR com o cupom RessacF1, tem moletom, tem polo, 100% algodão, não encolhe, tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming e, claro, que tem também links da Amazon aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!